Oi lindos e lindas da Menina Shoes! Hoje eu trouxe pra vocês uma novidade cheia de amor e cheio de história pra contar que é o novo lançamento da collab The Real Jelly. Então vem comigo que eu sei que vocês amam todos os detalhes e todas as novidades que a Melissa tem. Então bora conferir! Bom, como eu falei pra vocês, a Melissa traz uma novidade extremamente maravilhosa que é a The Real Jelly, que traz a essência da Melissa. A essência da Melissa é o quê? Como o nome já diz, toda de plástico. Quando a gente pensa em Melissa, quando a gente lembra em Melissa, a gente lembra de plástico. Não adianta. Pode falar o que for, mas ao invés da gente chamar de sandália de plástico, a gente chama de Melissa. A gente chama realmente pelo nome, porque a Melissa ganhou muito, cresceu muito em questão desses sapatos de plástico, que todos amam e que é maravilhoso. A Melissa tá aí desde 1979, então essa collab foi inspirada numa cápsula do tempo pra trazer pra vocês, pra vocês sentirem um pouco dessa trajetória da Melissa. Então, essa collab veio pra relembrar a essência da Melissa, que eu achei muito legal. Então, como o nome já diz, essa collab vai vir totalmente diferente das outras. Ela vai vir toda em plástico. É isso mesmo, ela vai vir toda em plástico, vai vir toda diferente, com detalhes especiais, com muita história pra contar. Então eu vou mostrar pra vocês. Ao todo, essa collab, ela tem cinco produtos, um mais lindo que o outro. E eu vou começar com o nosso queridinho chinelinho. Quem não ama um chinelo, né? Agora no calor. Mas esse, eu achei ele especialmente diferente e super delicadinho, que é o The Real Flip Flop. Que ele é um chinelinho, olha que fofurinha. Ele veio nessa pegada que eu falei pra vocês. Essa coleção, ela vai ser toda assim, toda de plástico. Ela veio também com esse modelo, um pouquinho mais retrô. Realmente, o que eles fizeram? Eles trouxeram modelos antigos, que a Melissa já teve, e repaginaram os modelos mais antigos pra agora. E trouxe tudo nessa coleção. Então, eu vou mostrar os detalhes pra vocês. O que eu achei legal? A assinatura aqui da Melissa, o nome Melissa, é um logo antigo deles. Não é um logo novo. Eu achei isso muito legal, porque realmente vem nessa questão de cápsula do tempo. Ele vem no QR Code. Esse daqui eu não vou contar o que tem. Eu acho muito legal vocês entrarem e verem. Tem um conteúdo muito especial que a Melissa preparou. Então, fiquem curiosos. Vamos atrás pra vocês verem que vocês vão amar. Aqui atrás, o solado é todinho de coração, simulando, mostrando o amor que a gente tem pela Melissa. Todas as melisseiras, todo mundo que ama a Melissa sabe o amor que é. Tem muitas colecionadoras, as melisseiras que amam a Melissa. Então, aqui é simulando o amor pela Melissa. E não é só aqui o coração. Tem também na sola. Olha que lindo. Achei muito delicadinho. Ah, e também a assinatura tem um cantinho aqui, ó. E ela vem em cinco cores. Tem uma cor mais linda que a outra. A Flip Flop, ela sai por R$ 109,90. Ó, essa aqui, então, é a Flip Flop. É o primeiro modelo que eu vou mostrar pra vocês. O segundo modelo, também vem nessa pegada, né? Que é a The Real Jelly Slide. A The Real Jelly Slide é um chinelinho. Olha que fofinho. Veio também nessa pegada mais retrô. Então, ele aqui, ele é abertinho, ó. Aí tem a assinatura da Melissa aqui. Ó, deixa eu pôr mais pertinho. Assinatura da Melissa, que é aquela assinatura mais antiga que eu falei pra vocês. Vem no mesmo esquema do outro. Ele é mais fundinho aqui, ó. Então, ele abraça o pé. Isso eu achei muito legal. Porque ele traz um conforto também. Por mais que ela é de plástico, ela é mais confortável. Ela abraça o pé, então não machuca o pé aqui atrás. Também tem os coraçõezinhos. E ela também vem em cinco cores, tá? Essa aqui é a The Real Jelly Slide. A The Real Jelly sai por R$ 119,90. Então, esse é o outro modelo. Um outro modelinho lindo. Lindo de verdade. Esse aqui eu acho que foi o que eu mais gostei. Que é o The Real Jelly Sandal. Esse aqui, o The Real Jelly Sandal. Ele é uma sandalinha. Olha que lindo, transparente. Amei. Também vem nessa pegada assim, mais fundinho. Ele abraça o pé, mais retrô. Aí ele tem aqui igual o slide. Só que eu achei legal porque é mais tortinho aqui. Olha, ele é bem diferente aqui do lado. Aqui também, olha. A sola é um pouquinho mais grossa. Igual as dos outros. Aí aqui, ele tem um fechinho. E esse fechinho que eu achei legal porque ele não é de fivela. Você só coloca aqui, olha. E encaixa. Então, é mais fácil pra manusear, pra tirar, pra colocar. Ele também vem assinatura aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Mas aqui tem assinatura. E também vem com o QR Code. Todos vão vir com o QR Code pra vocês verem o conteúdo que tem. Essa aqui eu achei lindíssima. Super delicadinha. E também tem em cinco cores, tá? Tem nas outras cores. O The Real Jet Sandals sai por R$129,90. Eu achei muito fofo. Bem retrô. Bem cápsula do tempo, como eles falaram. Eu adorei. Achei super delicado. Então, esse aqui foi o terceiro modelo que eu trouxe pra vocês. O quarto modelo. Não poderia deixar, né? De trazer. Ele também... É... Porque, assim, eu acho que a Possession, tá? Já falei. Que é a Melissa Possession. Ela é a queridinha da Melissa. Ela tá com a Melissa faz anos. E eu acho que ela é a bestseller da Melissa. Então, se você olha esse modelo, você já vê... Você já lembra da Melissa. Não adianta. Eu lembro que eu usava Melissa assim, com aquelas meias coloridas, sabe? Então, eu acho que realmente ela... Esse modelo tinha que ter, por ser um bestseller da Melissa, por ser a queridinha da Melissa, e por lembrar... Você olha a Possession, você lembra da Melissa. Então, realmente, não podia faltar nessa coleção, com tanta história pra contar. E aí veio a Possession. Ela vem também de cinco cores super diferentes. Ela é diferente das outras. Ela não é toda plástico. Ela tem o soladinho aqui, que é mais maciozinho. Também tem várias cores. Mas ela, ela já conta a história da Melissa toda. Você olha pra ela, você já lembra da Melissa. Então, veio realmente a nossa queridinha Possession também. E a Possession sai R$ 139,90. Mas vem bastante cores diferentes, que são cinco. E o último modelo, o que eu mais amo, que todas nós amamos, é a The Real Jelly Bag. Olha que fofura. Ai, gente, eu amei. A The Real Jelly Bag. Ela é uma bolsa. Eu gostei porque ela é grande. Ela é uma bolsa grande. Ela vem cheia de detalhes dos coraçõezinhos, que eu falei pra vocês. Realmente, pra simular o amor que a gente tem pela Melissa. É o amor da coleção. Então, ela tem os corações grandes e os pequenininhos. Ela vem o fechinho aqui em cima, pra você fechar a alcinha dela. Esse fechinho, ele é removível. E ele também tem a assinatura aqui da Melissa. Eu achei muito, muito bonita. Vou tirar aqui. O que tem também nela, o QR Code, que ele vem no coraçãozinho. Achei bem delicadinho. Ó, e ela é bem ampla, ela é bem grande. Por dentro dela. Cabe bastante coisa. Eu gosto muito desse conceito de transparência, de ser aberta, assim. Ela lembra bastante uma bolsa de praia. Mas eu acho que pode ser usada em várias ocasiões. Eu achei ela bem delicada e bem diferente. Então, essa é a nossa bag. The Real Jelly Bag. Eu achei ela muito linda. Também vem em outras cores. Tem na transparente, tem na pink, tem várias cores. A The Real Jelly Bag sai por R$ 169,90. Então, essa é a queridinha. Que não poderia faltar na colabia bolsa. Porque eu acho que... Quem não ama bolsa, né? Então, é isso. Eu mostrei pra vocês essa coleção nova. Eu achei essa colabia extraordinária. Eu achei que a Melissa ousou bastante. É uma coisa... É algo de recordação. É realmente uma cápsula do tempo. Você pegando, assim, nas Melissa, você lembra das mais antigas. A questão de ser todo de plástico. Eu achei um conceito muito legal. É realmente... É um artigo que as miliceiras vão amar. Por trazer, realmente, a história da Melissa com ela. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não se esqueça de dar aquele like no vídeo. Também de se inscrever no canal. Sai vídeo no canal toda quinta-feira, meio-dia. E não se esqueça de ativar o sininho. Porque se você ativa o sininho, assim sai vídeo novo e o YouTube te notifica. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo!